Para conversar aqui com o vereador Luiz da Infornet, inclusive até há poucos instantes teve a oportunidade de conversar com alguns universitários que estiveram presentes hoje aqui no plenário 23 de maio. É sobre justamente essa questão, Luiz, o que podemos relatar? Eu acho que é uma questão polêmica, uma questão que amedrontou, vamos dizer assim, a questão dos universitários. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia ao Grupo RT de Comunicação. Chico, a gente tem uma comunidade que eu gosto muito deles, esses universitários, até porque é uma turma que vem batalhar pelo direito deles e eu acho que é importante a gente ajudar essas pessoas. Eu tenho tentado fazer isso, é lógico que na minha função de vereador e eu faço isso como vereador, eu acabo pedindo por eles, tentando ajudar em algumas coisas e acabo dizendo a eles como eu vou votar aqui caso venha alguma coisa para prejudicá-los. Isso aí é uma coisa que já é fato entre a gente, já é uma parceria que a gente tem, que vem desde o começo do mandato, não é de hoje. Sempre que eles necessitam de alguma alteração, fui verificar o transporte deles, transporte inicial quando o prefeito Flanque contratou, eu fui lá verificar a empresa, saber da empresa, ver os ônibus. A gente vem nessa parceria já há um determinado tempo e eu tenho buscado, Chico, fazer com que isso melhore e não que piore. E a gente sabe, isso aqui é uma coisa que eu tive presente em reuniões, onde o prefeito Bruno Figueiredo tem sim a pretensão de reduzir a questão das vagas, porque no entendimento dele, aquele que faz cursinho, aquele que faz vestibular, aquele que faz estágio, não é mais universitário. E eu solicitei o que pedi a ele na época e nessa reunião foi que, tá prefeito, se a lei não está adequada para isso, mande ela para a Câmara que a gente adequa. Mas no nosso entendimento, todo mundo que está cursando, que está fazendo pós-graduação, que está fazendo para vestibular, que está estudando para melhorar o seu conhecimento, Chico, vamos dizer assim, no geral, é universitário. Eu acho que enquanto você não começa a trabalhar já na sua especialização e tal, você é universitário. E o município tem uma lei que regulamenta a questão do transporte gratuito para eles. E é essa batalha que a gente vem ajudando a gerenciar há um determinado tempo, Chico, para que não mexa nisso. Nós não queremos que mexa, é simples. De onde surgiu, Luiz, essa conversa que irão mexer, já que não veio nada para a Câmara? Chico, começou na solicitação das vagas deles. Começaram a botar lá uns itens, alguns requerimentos para eles assinarem, inclusive, citando algumas situações deles para poder ter direito a essa vaga, como a questão do estágio sem remuneração que eles teriam que fazer no município para poder ter direito a essa vaga, esse foi um dos exemplos. Nascido isso, aí nasceu no prefeito o desejo de reduzir justamente por conta desse entendimento. Para ele, essa turma, que não é universitário, cursando lá o curso, não tem direito ao transporte universitário. E para nós, se ele não tem, se a gente entende que isso não tem, vamos adequar a lei para que tenha. Porque para nós, pelo menos você ouviu aqui dos vereadores, para nós o entendimento aqui. Todos aqueles que estão fazendo uma especialização, que estão fazendo uma pós, que estão fazendo um pré-vestibular mesmo para inserir na universidade, são universitários. Essa é uma questão só de entendimento. Está em preparação, né? Está em preparação, Chico. Nós precisamos formar esses jovens porque, tá, é o banco lá, vamos usar esse termo mesmo, o município banca o curso, mas não é o banco após. Você pode estar impossibilitando um jovem, que você ajudou ele quatro anos, por causa de mais um ano, demais... Mas seria o doutorado? O doutorado, a pós-graduação, que nós temos... Quantos educadores nós temos no município pós-graduado? Né? Nós temos uma infinidade de pessoas que nós vamos trabalhar também por eles, por isso que eu lembrei de vocês, educadores, porque vocês estão também na nossa pauta. Mas eu queria aproveitar, Chico, um instante e dizer isso. Nosso entendimento é que todas essas pessoas, para nós, são universitários. E nós queremos adequar a lei, se for para isso. Se for para a história de reduzir, para tirar essas pessoas do rol e tirar essas pessoas do direito de fazer as suas universidades, a Casa já disse que não vai aprovar... A história diz assim, não chegou nada na Câmara ainda, mas prevalece aquele velho ditado que diz onde a fumaça, a fuga. Chico, eu estou falando porque eu tive uma reunião com o prefeito, ele expôs esse desejo para a gente, da redução, colocou lá que tinha pessoas que poderiam pagar o transporte e tal, não sei o que. Essa história surgiu na reunião que nós tivemos e tinha mais seis ou sete universitários presentes, e a partir daí a gente vem batalhando justamente para mostrar, hoje quando eu provoquei o presidente, provoquei o nosso líder, foi justamente para que ele se posicionasse em relação a isso, porque o que nós queremos é, se essa lei vier para cá, ela venha para adequar, ela venha para melhorar essa condição do universitário, dessa turma que está se formando no nosso município, e não para tirar direitos adquiridos deles, e para nós, isso já é um direito adquirido. Os pais desses jovens já programaram, eu vou pós-graduar o meu filho com o transporte universitário pago pelo município. Então ele não tem esse caixa para fazer isso, caso a gente breque o transporte desse jovem. Então nós queremos essa continuidade, é uma verba que já está inserida no orçamento do município, pelo menos até o desse ano está inserido. Nós vamos voltar aqui na última sessão do mês, o orçamento para o ano que vem, vou olhar esse orçamento para manter isso inserido para o ano que vem também, para que o jovem universitário do município possa ter o seu direito, a sua formação garantida, pelo menos na questão do transporte, porque a gente sabe, Chico, que esse jovem, ele não custa ao pai dele só o transporte. Esse jovem usa uma roupa, esse jovem usa um tênis, esse jovem lancha lá na faculdade, muitos deles até janta por lá, isso tudo tem custo, Chico. Nós estamos falando de uma coisa pequena, que é uma ajuda que o município dá nessa questão do transporte universitário, mas esse jovem não custa só isso. Esse jovem compra um livro, esse jovem compra uma roupa, esse jovem... O transporte é apenas uma parte. É só uma pequena parte, o transporte é uma pequena parte da formação de um jovem desse. Então nós vamos continuar, essa é uma batalha que está iniciando, a gente já deixou claro aqui, pelo menos eu acredito que a Câmara aqui como um todo, já deixou claro que não quer mexer com isso, não quer a redução disso. Até porque estamos também em um período de... A própria fala do líder do prefeito já deixou bem claro isso aí. Acabou ajudando a esclarecer essa situação e é dessa forma que a gente trabalha aqui a nossa Câmara, fazendo com que os colegas vereadores mostrem suas posições em relação a essas situações. O que nós queremos é, se essa lei vier, que seja para melhorar, que seja para adequar. Eu queria encerrar aqui a questão do transporte universitário, porque eu tratei de um outro tema aqui, e esse muito importante também para o nosso município. Essa semana eu estive na Assembleia Legislativa, a convite do nosso deputado Nezinho, participando de audiência pública, que tratava-se do autismo, né? E nós... Eu fui para lá porque queria adquirir um pouco mais de conhecimento do fato. Tivemos anteriormente uma sessão aqui na nossa Casa Legislativa tratando o mesmo tema, fomos para lá para adequar o nosso conhecimento e para ver que diretriz poderíamos dar ao nosso município nessa questão, porque nós sabemos que tem muitos pais aí também, é outra situação, que não conseguem tratar dos seus filhos porque não tem condição financeira. E nós pedimos ao prefeito inicialmente que montem no município um centro de tratamento para esses jovens, né? Que precisa pelo menos de quatro ou cinco especializações médicas para tratar essa criançada. E aí, na nossa sessão lá, nós vamos trazer para cá já um requerimento na próxima quinta-feira, pedindo audiência pública aqui no município para que a gente possa avançar, né? Na ajuda a esses pais que não podem, porque... É importante também, Luiz, que os pais possam se mobilizar, né? Possam, digamos, participar ativamente. Chico, nós vamos tentar transportar o máximo de pai que a gente traga para cá, porque a gente percebeu lá que o tratamento do autista não é diretamente na criança. Ela começa pelo pai e pela mãe. Eles aprenderem a lidar com aquela situação e lá foram pessoas especializadas nisso e conversaram muito com a gente. A gente se aprofundou nessa discussão lá, participei diretamente, né? Fiz lá a minha fala, abriram lá para a gente fazer a fala lá e tudo. E nós vamos tentar mobilizar esses pais daqui do nosso município para que a gente faça uma audiência pública bonita aqui e que daqui eles saiam, pelo menos, com aquele conhecimento inicial, né? Para como lidar com o seu filho, porque o seu filho autista não é um louco, não. Eu queria deixar isso muito claro, eu queria frisar isso até mais de uma vez. Seu filho autista não é um louco. Seu filho é uma pessoa que, se tratada da maneira adequada, pode ser uma pessoa normal, igual a gente. Então, para você, pai de um autista, que tem esse pensamento na sua cabeça ou que colocaram isso na sua cabeça, retire isso da sua cabeça, a gente entendeu com muita firmeza lá na nossa audiência pública que o autista é uma doença tratável, é uma doença tratada da maneira correta. Esse jovem pode vir a ser inserido no nosso meio, como nós tivemos lá, jovem lá no nosso meio, que conversou com a gente, participou de toda a audiência pública. O mais importante para a gente foi ver um jovem autista utilizar o microfone, conversar normalmente. O vereador Isaldi se surpreendeu na questão de conversar com o autista e perceber que ele, na verdade, o pequeno transtorno que ele tem, ele, na verdade, às vezes passa despercebido. Com certeza. Foi muito importante. Foi eu, Paulinho, vou colocar, foi eu, Paulinho da Cavalaria, Isaldi, e nós ficamos muito atentos à questão, porque é uma questão, Chico, que existe, é existente no nosso estado, está em evidência, e a gente sabe que todo dia nasce mais um, mais um, mais um autista. Então nós precisamos, existe uma comunidade trabalhando, a questão da origem, né, para identificar ainda no feto isso, para saber se pode haver um tratamento já, né, com a criança no colo da mãe, e existe o tratamento para o já existente, para o que já nasceu, e que já existe, que tem esse problema, que a gente fala que é uma doença, mas é uma doença tratável, uma doença que você pode tratar, e essa pessoa viver bem no nosso meio, viver bem lá na sua casa, porque a gente sabe que essa criançada tem gerado para os seus pais, Chico, um trabalho muito grande, porque, primeiro ponto, deixa o pai ou a mãe, ou muitas vezes até os dois, dependente especificamente dela, porque para cuidar tem que ter alguém com quem ela se identifique, alguém que ela ouça, alguém que ela entenda, alguém que fale a linguagem dela, tem tudo isso, e tudo isso faz parte do tratamento que foi passado lá para a gente. Então eu queria já de antemão, assim que tiver a data, eu vou passar aqui, vou tentar mobilizar esses pais, vou dar um jeito de mandar buscá-los para a nossa audiência aqui, para quem tem bastante pai aqui, para que já seja, aqui uma primeira aula, vamos dizer assim, para aqueles que não têm esse entendimento, saiba que o seu filho é um doente, mas é um doente tratável, um doente que pode ser inserido na sociedade, e que nós vamos tentar aqui no nosso Paca Juiz, com certeza em todo o Estado, ajudar no tratamento dessas crianças, Chico. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos e um bom final de semana para todos do Grupo RT de Comunicação e todos aí do nosso Paca Juiz. Obrigado, galera.